...orientar. Então coloca não para todos. O PSB quer orientar, presidente. Por favor, deputado, pode orientar. Senhor presidente, o PSB orienta não. Nós entendemos que foi muito valioso o esforço feito pelo relator Vinícius Ponte de construir um acordo em relação a esse projeto que é de iniciativa do deputado JHC, da nossa bancada, portanto não concordamos no requerimento para votação artigo por artigo. Aproveito aqui os segundos que nos restam para chamar a atenção do Brasil que o Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Edson Fachin, suspendeu a isenção dada pelo governo Bolsonaro na importação de armas. O Brasil atravessando uma crise sanitária de largas proporções. No mesmo tempo em que o Ministério da Economia tenta fazer a tributação de livros, é realmente uma contradição insuperável que pretenda, como de fato instituiu essa isenção na importação de armas. Grande decisão do ministro Edson Fachin. Salve o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado.